Caiu de 11 para 6 o número de casos suspeitos de coronavírus sendo investigados no Brasil. 3 em São Paulo, 1 no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul. E segundo o Ministério da Saúde, o governo brasileiro vem trabalhando para atuar diante de todos os cenários possíveis. Nós estamos trabalhando para todos os cenários possíveis. Inclusive, nos piores cenários, ou seja, a gente ter uma circulação mais intensa do vírus, baseado na experiência do que a China vem vivendo, ou até mesmo não temos casos, ou temos casos limitados, ou cluster de casos. Então, a obrigação nossa é deixar as coisas todas preparadas, os serviços preparados para atuarem em condições de tranquilidade, porque a vida continua acontecendo, não tem só coronavírus. Temos campanha de sarampo, temos circulação de ferro amarela, temos dengue, temos outras doenças que são importantes, mais importantes, eu diria, do que o corona para nós neste momento. Segundo o Ministério da Saúde, todos os brasileiros repatriados que estão na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas. Nesta quinta-feira, o dia do grupo foi mais descontraído. Jogaram vôlei e até dançaram, ao som de um DJ. As mulheres que estão em isolamento receberam flores e pousaram para a foto. A equipe de repatriados também foi apresentada aos comissários e médicos que participaram do resgate. Sargento Alessandra. O presidente da Anvisa também esteve na base aérea de Anápolis nesta quinta-feira para uma visita de rotina e para ver de perto como está sendo cumprida a quarentena. Aqui em Anápolis, nós temos o modelo ideal, nós temos o controle, nós temos uma área bem delimitada, uma área segura, nós temos os procedimentos todos em dia, alinhados com o que há de mais moderno no mundo todo, quanto ao regramento sanitário, recursos materiais, recursos humanos. Então, o lugar aqui hoje é um lugar extremamente seguro e esse vírus, se aqui chegasse, não chegou, porque os testes são todos negativos até o momento, não sairia daqui para lugar nenhum.